Fala galera do YouTube aqui, quem fala é o Tô Sons, hoje eu tenho um novo vídeo pra vocês, vamos estar falando sobre como conhecer seu equipamento. Antes, se liga aí na... no episódio que a gente fez antes, tá? O link tá aí na descrição, eu acho. Eu acho que tá, não sei exatamente, não sei se eu vou botar. Deve estar aqui na barra do lado, só um segundo que eu vou fechar a porta aqui pra não ficar refazendo barulho. Tem que sempre editar esses vídeos duas, três vezes pra ver disso. Suave, vamos lá. O computador tá carregando umas músicas pra usar no próximo vídeo. Então vamos passar aqui um overview exatamente do que o equipamento que a gente tá usando aqui, né, nesse caso. Eu vou tá usando só esses três aqui pra esse vídeo, e depois eu explico como é que eu uso esse daqui no próximo vídeo. Muito fácil, track search, né, basicamente você troca a sua música. Lembrando que, vamos lá, agora isso é um bagulho muito engraçado. Qual o formato, eu vou aproveitar e vou falar, qual o formato de música que você tem que usar no seu pendrive? É no pendrive, se você tiver uma quantidade absurda de música, assim, tipo, dois mil pra cima, usa o MP3. Ah, perda de qualidade, não, eu sei, cara, mas, cara, imagina assim, a CDJ, ela é um computador também. Ela é um computador, então rapidinho, o bluetooth da câmera eu tinha ligado. Ela é um computador, ela leva tempo pra analisar cada música, então o que que eu faço? Eu carrego no máximo 150 a 200 músicas que eu toco, tipo, que eu sei de cabeça, toco assim, tipo, bem pra caralho, tá ligado? E eu nunca improviso em cima, e são sempre MP3, sacanagem. São sempre MP3. E, é, são músicas que eu carrego, MP3, sempre, tá ligado? Por quê? Porque leva tempo pra carregar, só isso, leva tempo. Se quiser usar o WAV, usa, mas fala com o DJ, porque tu não vai chegar lá com um HD externo, com 15 mil músicas, tudo em WAV, aí você vai plugar, a CDJ vai levar uma hora lendo. Isso, vai por mim, leva uma hora pra entender o que que tá acontecendo ali. Então, é muito simples o que eu tenho aqui. Vou só aproveitar aqui, deixa eu ver se eu consigo deixar a música tocando. Não vou deixar essa música do D-Groove, não, porque... É, já tá tudo configurado aqui, vamos lá. Já rola até um loop aqui, deixa eu só abrir do accent. Out. E foi. Basicamente, não, eu só tô ajustando aqui, porque aqui tá dando calma. Suave, vamos lá então. É, tirando isso, deixa eu só botar meu crônomo aqui de volta, desculpa que o vídeo tá meio esparramado, mas eu falo mais, foi necessário. Tá, beleza, aí você tem seu track search, seu reverse, basicamente é pra decidir se a música tá indo pra frente ou tá indo pra trás. No meio controlador, o D-Groove também tinha isso. Auto-Kill, Time, Text-Mode, isso aqui é só pra, específico pra ver isso aqui. No caso, CD é pra ver, CD, USB, MIDI, MIDI é pra conectar no laptop e você poder fazer umas coisas melhores aqui, mas engraçado. Hot-Kill, basicamente. Memória, seu pitch pra cima, seu pitch pra baixo. E uma dica muito boa que eu vou dar sobre o pitch, por exemplo, não usa sync. Tá vendo, aqui pra você ter uma ideia, essa controladora não tem sync. Essa CDJ aqui não tem sync. Então você tem que realmente fazer na mão e é o que é, tá ligado? Porque um tem como sincronizar daqui pra cá. E no software, eu tinha originalmente configurado o sync pra ser esses dois botões aqui, mas eu desconfigurei, então não tem sync no meu software também. Então, é o que é, vamos lá, continuando, aí você tem um pitchfader, beleza. No mixer principal, você tem a sua sessão de efeitos, como eu já expliquei no vídeo anterior meu, muito tempo atrás, essa sessão de efeitos aqui não funciona, essa parte de efeitos, então, tendo nem a usar, eu uso tudo externo. É que você tem seu EQ, Low, Mid, High. Aqui você pode escolher, se você tiver a opção de escolher a fonte do seu efeito, se você tiver usando uma controladora, vamos dizer, qualquer linha da Pioneer, que é popular no momento, seus efeitos serão em três botões, no canto esquerdo e direito, você teria os pads embaixo. Tá, microfone, muito fácil, entrada XLR pro microfone. Eu queria muito, sério, que esse mixer tivesse uma saída XLR, mas não tem, você tem seus faders, você tem como, se você tiver um mixer, se você tiver um mixer, se você tiver um mixer, é, assim, por exemplo, com quatro canais, você tem como selecionar o que é o que, aqui, porque aí você usa o fader. Aqui, no caso da minha, eu tenho os kills, basicamente é pra matar, porque aqui ele não mata, tipo, ele chega a matar, mas um pouquinho só, aqui ele realmente mata mais rápido, em vez de você ter que ficar assim toda hora, você vem, mata no que você quer, você escolhe a curva do crossfader, isso aqui é bom pra quem faz scratching, eu não sei fazer isso aqui, sabe, sou mais aquela pessoa técnica que leva uma hora pra fazer uma transição. E, é, é o que é, e vamos falar mais o que aqui, eu vou botar a música pra tocar, que eu tô só configurando aqui, vamos ver. Tá, vamos esperar que essa porra não saia rasgando. Falei que eu tinha configurado o Master, vou usar até pra receber o sinal aqui. Espero. Beleza, já tá saindo ali a música. É, essa coisa, se você tiver uma, um mixer que mostra, é, que mostra BPM, não confia nesse BPM, tá, só não confia nem um pouco nele, tipo, passa longe dele se você puder. Deixa eu só, só. É, vamos falar agora de Gain Staging. Eu falei no meu vídeo, no vídeo, no, no, sobre produção, sobre Gain Staging. Link tá aqui no canal também. Mas, eu vou falar sobre Gain Staging isso aqui. Isso aqui é muito interessante, porque olha só, você realmente tem que tomar cuidado. O que que eu tendo a fazer? Eu tendo a chegar no lugar que eu vou tocar, e eu escuto, tipo, antes, antigamente, hoje eu não toco mais, mas antigamente eu chegava no lugar, e eu escutava o som máximo, que ia ficar legal pra não distorcer. O que que eu fazia? Eu literalmente pegava um pedaço de fita, pequenininho, vinha até o volume, assim, vamos dizer, nove. Pá, travava. Do nove não passa, entendeu? O que que você faz? Porque evita do DJ babaca do teu lado, que acha que vermelho é importante, chegar e jogar essa porra lá no máximo, tipo, e fuder o teu equipamento, e fuder, porque você tá passando muita voltagem em cima disso. Querendo ou não, ah, aqui mostra que tá vermelho. Ah, você acha que só a caixa de som se machuca? Nem fudendo. Os resistores aqui dentro também machucam. Porque você tá passando uma voltagem absurda dentro, e é, é o que é. Vamos lá, falando agora aqui em cima, tem uma opção, se você tiver colocando qualquer mixer de externo, você tem a opção de fono e CD. Eu não cheguei a explicar isso ainda, porque o vídeo tá sendo editado. Na real, o vídeo já tá pronto, só que eu não publiquei ele ainda. É sobre cabos e como é que, é, e como é que voltagens funcionam, voltagens diferentes pra cada tipo de sinal. Você tem o sinal de um instrumento, o sinal balanceado, que é o que passa no XLR. Você tem um sinal diferente que passa aqui, que passa no P10. Você tem uma porrada diferente de nível de voltagem, assim por dizer. E o line, o fono, basicamente, tipo, o fono é como se fosse conectar uma... um toca-disco, um vinil. Aqui, eu tenho umas umas conectadas aqui. Como se fosse tocar um vinil. E é isso, basicamente. Aí você bota o fono, porque o sinal do vinil, ele é extremamente baixo. O fono aumenta o sinal. Tipo, pra ficar num line level, tipo, num nível bom. E o CD, basicamente, ele só fala pra... Por meio que você fala, ó, o sinal que tá vindo é de um CD, então não precisa fazer nenhum internal gain, internal boost. E, basicamente, é isso. Se você tiver uma CDJ com o que possa controlar, toque. E, em termos de CD, eu não tenho nenhum CD aqui comigo. Eu tinha que estar com a minha bolsa aqui. Eu vou lá pegar a minha bolsa e eu voltei aqui com a minha bolsa. Isso aqui entra na parte de preparativos. Porque eu tô falando como preparar seu mixer e seu gain ali. Se eu pudesse pegar a câmera e mostrar pra você... Acho que eu posso até fazer isso. Vamos lá. Vou mostrar exatamente como é que tá. Tá vendo que tá tudo no meio e o volume ainda tá muito alto? É porque você tem que saber, tipo, botar numa especificação correta, tá ligado? Não é só chegar e arrebentar a boca do balão. Sabe, tipo, uma pessoa... Volta aqui, deixa do jeito que tá. Provavelmente tá corto. Não, tá de boa. Sobe. Então, eu tô falando aqui do CD, né? Porque eu tô dando muita informação pra vocês e tô querendo passar essa informação devagarzinho. Na parte de CD, eu me lembro aqui... Tá vendo que eu anoto ponto MP3? Isso foi quando eu descobri. Aticamente eu tinha um par de Denon, DNS, 700... DNS, 700... S, 700. O CD já tá boa. Não tô de brincadeira, não. Era boa. Só pegava disco, né? E a merda de só pegar disco é que... Ele leva tempo pra ler. Deixa eu ver se eu boto aqui. Suave. E... É, basicamente o que eu vou fazer é o seguinte. Tem CD aqui, por exemplo, esses Original Mixes aqui, um... Eu me lembro que esse CD aqui era só... Era só, tipo, como se eu tivesse gravado o disco, tipo, botado numa coisa, gravado ele. Em vez de ter gravado ele como um MP3, arquivos, eu gravava o disco como um disco contínuo. E isso fica ruim porque... O que acontece? Querendo ou não, a informação do BPM da música, ela está atrelada ao arquivo da música. E, então, se você só tiver ele como um disco qualquer, tipo, um disco qualquer de música, Ele não consegue ler esse BPM. E o marcador de BPM aqui, se você usa isso, eu uso, eu admito que eu uso. Porque eu faço muita coisa com live, eu preciso ter... Eu sampleio, então eu realmente preciso ter uma ideia de BPM, sabe? Tipo, eu admito que eu leio BPM, sabe? Não tem vergonha nisso. E... É, basicamente é isso, sabe? Tipo, então o que você faz? Ele não consegue ler o BPM, ele fica chutando o BPM. E você... Eu já vi casos, já vi casos comigo, tocando em festa. Que o BPM fica assim, ó. Fica subindo e descendo. E eu vou pegar aqui no meu telefone. Uma coisa que eu sempre falo, o DJ tem que sempre estar pronto para qualquer festa. Eu uso o aplicativo da Rekordbox. Não sei se você já vai falar. Não, não é patrocínio. Eu não estou patrocinando nada. O que eu faço? O Rekordbox é muito legal. Porque ele é como se fosse o Rekordbox. Então eu estou pronto para chegar, plugar e plugar em uma CDJ. Que tem a Pioneer Rekordbox. E funcionar. Eu sempre tenho esse aqui pronto. Todas as minhas músicas estão analisadas. Sabe? Tipo, todas as minhas músicas estão analisadas. Organizadas em playlist. Escaralha 4. Tipo, você pode vir aqui. O legal é que você pode vir. Não botar nenhuma música do Lock. Senão vai vir aqui. Você pode, sabe? Passar para o lado. E você pode setar os seus cues. Setar os seus hot points. Escaralha 4. E já com anotais as músicas. E isso é um aplicativo insano, sabe? Tipo, desde quando eu comecei a usar isso. Eu nunca paralisava. Teve uma vez que eu estava em uma festa. Pediram para abrir. Eu não tinha nenhuma música comigo, sabe? Tipo, ia botar meu telefone. Mas eu acabei não ficando na festa. Porque eu tive alguns problemas. E eu tive que voltar mais cedo. Mas isso aí não tem problema comigo, tá ligado? Festa é festa. Tem qualquer dia do ano. Sabe? Então, tirando isso, é a organização da sua música. Da organização do seu mixer. Para a senhora chegar lá rasgando e tal. E, tipo... Exatamente isso. Ah, uma coisa que eu queria falar é sobre esse modo vinil. O modo vinil, se você tiver uma CDJ com um controlador, você provavelmente tem um modo vinil escondido em algum lugar. O que o modo vinil é? Quando ele está no CD, se você tocar uma música, mexendo assim, você só está mexendo... Aqui, deixa eu botar um pouco mais alto. Você só está mexendo no pitch band. Porque ele está como se ele fosse um arquivo, um CD. Como se ele fosse um CD. E aqui, se você botar no vinil, você pode fazer um scratchzinho de leve. Basicamente é isso que o modo vinil faz. Ele transforma entre um CD, só pitch band, para realmente ser um vinil. E é isso que eu posso ensinar para vocês no vídeo de hoje. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu sei que foi um pouco longo, um pouco demorado. Mas, realmente, eu tenho que atrair detalhes com isso. Porque muitas pessoas não sabem. E eu estou aqui para ensinar vocês. Tá? Valeu, gente. Se liguem aí nos próximos vídeos. Valeu e até a próxima.